O Guardião dos Tesouros, em Maa, igual ao Guardião dos Tesouros, em Maa, é uma linda expressão rompagem do sistema estelar de Siriusa, pertencendo a um grupo especial de guardiões que atuam em todo este universo, pertencente também a um grupo de poderosos guerreiros da luz que tem atuado na galáxia Via Láctea há milhares de anos, impedindo a entrada de determinadas forças negativas no setor onde estão atuando e protegendo, este setor é chamado os tesouros da galáxia, em Maa é um ser muito belo, de expressão masculina, tem cabelos médios caindo um pouco nos ombros, em tons ruivo escuro, vestindo macacão prateado fosco, com o símbolo do seu comando no peito direito, na cintura, um cinto em tom azul que harmoniza bem com o restante da vestimenta, há alguns fios azuis de energia fluindo do seu pleixo solar, tem olhos grandes em tom de azul escuro, sua energia e aura irradiam uma luz azul com prata, lindíssimas, mede cerca de um metro e noventa de altura, seu tom de pele é moreno claro, ser de personalidade tranquila, observadora, diplomática, amorosa, atenciosa e muito empata, é muito inteligente e de raciocínio rápido, às vezes, ele se torna, completamente, um misto de humano com leão, deixando a cabeça tal qual a de um belo leão sorridente, em Maa possui na sua mão direita um olho de chaves de energia, simbolizando que tem em suas mãos as chaves dos cofres para os tesouros da galáxia, que somente abre para os seres com capacidade e preparo para acessá-los, seus dons inatos são lealdade e fé, é um ser muito leal com todos e é um dos altos representantes dos felinos de todo o sistema estelar de Sirius, todos do seu agrupamento tem características e aparências semelhantes e qualidades similares, pois sustentam uma energia equivalente e atuam em pontos muito parecidos e ou iguais, com algumas exceções mais particulares, é um ser guardião, como já dito, especialista em guardar tesouros sejam quais forem, e protegê-los mantendo a inviolabilidade dos mesmos, sejam estes físicos como ouro, prata ou pedras preciosas, como também os segredos místicos da alta magia e joias da galáxia onde atuam e onde todo o universo, é um poderoso agrupamento de guardiões dos tesouros, os guardiões dos tesouros são grandes protetores de missões especiais, protegendo os seres que encabeçam determinadas missões, é sua especialidade, criam campos de proteção em volta do ser e do seu agrupamento para garantir que aquele ser cumpra o seu propósito e desempenhe sua tarefa de forma sublimada, certamente que na vida de muitos missionários haverão percalços, mas com o apoio dos guardiões dos tesouros terão grande impulso e força para continuarem, os guardiões dos tesouros, quando não encarnados atuando nas zonas astrais ou a bordo das naves criam dificuldade para determinados seres encontrarem certos tesouros, materiais ou não materiais, movendo uma série de sincronicidades que acabam por levar os ambiciosos a lugares diferentes de onde pudesse estar o que procuravam, quando encarnados, às vezes, atuam também como chefes de segurança, ministros de defesa, generais de exército, ministros de minas e energias, banqueiros, mineradores, desenvolvedores de sistemas tecnológicos de segurança muito próximos de líderes influentes, e outras profissões similares, obviamente, esses não são requisitos indispensáveis para identificar um ser guardião dos tesouros, os guardiões dos tesouros também atuam em várias outras frentes, estando encarnados ou não, costumam ministrar palestras pelos planos espirituais acerca da prosperidade e sobre a necessidade de se manter o equilíbrio entre a matéria e o espírito, ensinam como as pessoas normalmente as que estão próximas a encarnar em zonas mais densas, precisam manter esse equilíbrio de forma amorosa, ensinam a elas como não caírem na vaidade por possuírem muito dinheiro poder e se perderem nessa energia, ensinam também o valor da partilha, da abertura do coração, pois a chave mais preciosa e segura é o amor, chave que mantém fechadas as entradas para o mal, impedindo que as forças negativas roubem o seu maior bem, a sua paz de espírito, os guardiões dos tesouros como você, querido Inmaa, são seres indispensáveis em processos ascensionais, pois garantem, seguramente, que os tesouros entregues pelas altas esferas cheguem às mãos dos seres em ascensão, as forças da luz enviam baus preciosos com energias preciosas para momentos especiais de cada ser, baus contendo chaves especiais que ajudarão esse ou aquele ser em seus momentos de transformação, chaves que os ajudarão a saírem, literalmente, dos seus casulos e voarem como borboletas de luz, você, querido Inmaa, garante que esse baus chegue, seguramente, nas mãos do seu dono, e garante também que ele possa abrir, em segurança, sem que ninguém, físico ou não físico, venha a interferir na abertura ou deturpar os tesouros ali depositados para sua expansão, os guardiões do tesouro são também grandes mestres alquimistas, usando dessa habilidade para esconder em grandes tesouros, materiais e não materiais, invertendo as coisas, por exemplo, transformando ouro em pedra, segredos místicos em palavras e energias sem propriedades empoderosas, garantindo, mais uma vez, que tesouros e segredos não caiam em mãos desqualificadas, Inmaa tem passagens expressões em inúmeros outros sistemas estelares além de serios, estando também em Órion, Pleiades, Andrômeda, Vênus, atualmente, atuando também como instrutor de guardiões na primeira ordem de Vênus, Aldebarão, Capela, Arcturus, Alpha Centauri, Tau Ceti, Veiga, Virgem, Capricórnio, Ursa Maior, Canis Majores, Sol Central e em vários sistemas conhecidos e não conhecidos dos Terranos, atua sempre como um grande guardião dos tesouros garantindo que os Baus cheguem aos seus destinos e que os seus legítimos donos, por direito, tenham acesso aos seus tesouros, encarnou em vários pontos do plano terrano desde as primeiras civilizações, mais precisamente, 409 vezes, estando também na Suméria, Lemúria, Atlântida, Egito nos reinados de Amenofis e, no reinado de Amenofis, era um dos responsáveis pela fortuna do faraó, um dos responsáveis por distribuir recursos, amorosamente, quando o faraó solicitava, também cuidava de outros recursos tais como, fazer com que a água, a alimentação e saúde chegassem a todos, era de muita confiança do faraó, e de Rancesi, não por acaso, também era o responsável por guardar as fortunas do faraó, pertencia ao grupo de guardiões que cuidavam das riquezas, Imá também esteve encarnado na Grécia, servindo como guerreiro em Esparta, como soldado do grande exército espartanos de Leônidas e em outras oportunidades por ali e em outros pontos onde foi cavaleiro das cruzadas, esteve na Índia e em muitos pontos do Oriente Médio como Turquia, Iraque, Arábia Saudita, Síria, Israel e nos tempos de Jesus, encarnado como um dos cobradores de impostos de Roma, esteve em vários outros pontos do planeta como nas Américas do Sul, Central e Norte como Eua, México, Cuba, Canadá, Argentina, Chile, Peru, Colômbia, Guianas e Brasil, alguns países da Europa medieval e moderna como Alemanha, Rússia, Inglaterra, Espanha, França, Portugal, Polônia, Itália, Holanda, Suíça, Bélgica, Bósnia, Romênia, Dinamarca, Escócia além da Grécia e Irlanda e alguns outros pontos da Europa, esteve também em alguns lugares da África e Ásia como China, Congo, Japão, Mongólia e África do Sul, também esteve algumas vezes entre os Incas, as Tecas e os Maias como, por exemplo, em Yucatán, a civilização Maia foi uma das mais ricas e significativas civilizações da Terra, na Península de Yucatán, no México, onde havia um desenvolvimento material e científico superior ao de hoje, com amplo controle da energia atômica, havia o Homem-Pássaro, que voava por todas as direções com um macacão especial, cheio de tubinhos energéticos, entre os Maias, grandes sábios recebiam instruções diretamente de capela, tinham a voz direta e realizavam grandes fenômenos, haviam, naquela ocasião, grandes amacés, naves-mães estelares que passavam em voo rasante, projetando a energia de capela para aquele povo, essas naves mantinham aquelas áreas livres de certos animais que representavam perigo aos homens, como também traziam instruções, porém, sempre sem atravessar o nêutron, em um determinado momento, um grupo que estava envolvido pela energia da ambição e na intenção de ter acesso àquela tecnologia de forma não autorizada, planejou capturar uma das amacés, no movimento, esta nave-mãe em seu sistema automático de defesa, irradiou uma energia muito intensa, a qual acabou por ocasionar a desintegração de toda aquela civilização, os índios, após o ocorrido com o povo maia, assumiram as cidades, em Teotihuacan foi construída uma pirâmide, que foi chamada de o templo da serpente emplumada, por ter, em sua construção, inúmeras cabeças de serpentes, simbolizando, como já era utilizada pelos antigos povos, a representação da Kundalini, pela natureza da própria construção, em pedras, mas notadamente muito diferente das outras as pirâmides do Sol e a da Lua, pode-se notar a diferença profunda das técnicas utilizadas nas duas distintas épocas, são muitos os documentos, de variadas origens, que tratam do final de um ciclo em nosso planeta, o que seria o início de uma nova era, um dos mais interessantes, depois do apocalipse de João, é o que nos deixou a astronomia maia, em que considera a era atual iniciada no nascimento de Vênus, em 3.113 AC, e terminando em dezembro de 2012, fechando um ciclo de 5.125 anos, que seria encerrado com muitos movimentos, causando profundas mudanças energéticas na Terra, bem como tocando a humanidade e as condições climáticas, trazendo novas maneiras de produção de alimentos e limpeza da água, bem como mudando todo o sistema magnético e nuclear de forma global e uma sensível alteração do eixo da Terra, com o conhecimento das modificações geradas pelo aumento e pela diminuição das manchas solares, que estiveram ligadas a várias movimentações em civilizações terranas, os maias tinham um ano sagrado de 260 dias composto e baseado de maneira perfeita em relação ao Sol, sabiam que o ciclo das manchas solares era de 68.301 dias e que, após 20 ciclos, 1.366.020 dias, o campo magnético da lâmina solar se inclina e a Terra acompanha aquele movimento, buscando alinhar seu eixo magnético com o do Sol, o que provoca terremotos, erupções vulcânicas, maremotos e outros fenômenos naturais que acabam por movimentar os planejamentos do homem e de suas cidades, campos e áreas de produção de alimentos. A ciência atual, com seus modernos equipamentos, demonstrou que o cálculo dos maias estava bem próximo dos 1.366.040 dias que encontrou em suas pesquisas, trecho adaptado de relato de Tia Neiva, Vale do Amanhecer, esteve também entre aqueles conhecidos como Ekitumans e Tumuxis, em muitas das suas vidas já foi padre, cardeal, maga, cigana, cigano, curandeiro, escravo, senhor e senhora de escravos, aviador, marinheiro, construtor, guia, médico, celta, druida, eremita, nômade, juiz, banqueiro, general, freira, conselheiro, filósofo, alquimista, sacerdotisa, sacerdote, guerreiro medieval, gladiador, inventor, músico, guardião de templo, diplomata, estrategista, guardião de tesouro, guerreiro medjai, guerreiro espartano, espião, banqueiro, arquiteto, monge, cobrador de impostos, camponês, diplomata, engenheiro genético, médico, geólogo, oceanólogo e muitas outras personalidades neste planeta, sempre vivenciando as experiências necessárias para sua expansão de consciência, lembrando que algumas dessas vidas e experiências podem ter ocorrido em outros sistemas estelares, não necessariamente só na Terra, eu vou vendo as profissões que vão aparecendo em minha tela mental e o mentor sopra diretamente no meu ouvido e as coloco aqui, em uma vida especial, nos tempos de Jesus, você, Imá, encarnou e era cobrador de impostos, na época, por incrível que pareça, mas você escolheu encarnar desta forma como uma missão para si, para mostrar a si mesmo que seria honesto mesmo sob a pressão do poder romano, você era um cobrador de impostos honesto, apesar de que o poder de Roma era corrupto por natureza, mandavam, por exemplo, você cobrar 100 e você cobrava 10, e se a pessoa não tinha nem 10, você brincava e pedia ao menos uma maçã ou um pedaço de pão e todos gostavam de você, até que, bom, o poder romano descobriu que você fazia e o encarceraram, você foi morto, em seguida, não chegou a conhecer Jesus, só ouviu falar dele, em outra vida especial, encarnou também nas cruzadas e, mais uma vez, esteve ao lado de Zero e, quando este na época era líder de um exército, você era um dos seus soldados, lembrando de uma pequena passagem, você brincava amorosamente com Zero e que, na época, obviamente, não tinha esse nome, estavam com fome Zero e, no momento, não tinha uma única moeda no bolso, e você balançava seu saquinho de moedas rindo, de forma amorosa, dele, como se dissesse eu tenho, aaa e Zero e, extremamente habilidoso, deu, lhe uma rasteira e pegou o saco de moedas e disse, agora você não o tem e eu o tenho aaa. Ambos riram e foram atrás de comida, em Maa, você está sendo chamado pelas forças da luz para receber essas informações com muito amor e simplicidade, de forma a não se permitir cair em vaidade, pois assim dificultaria o processo de ancoragem dessa expressão no plano físico-terrano, chamado a conectar-se em muito amor com as esferas superiores, pedindo que todas essas informações reverberem de forma positiva em seu coração, para que possam vir a ser fontes de inspirações divinas e irradiem em seu ser, abrindo canais para maiores conexões, desbloqueando campos e conduzindo a um elevado estado de ser na superfície mediterrana, chamado a todos os dias sintonizar-se com o seu canto e emití-lo em um determinado horário, sempre que for possível, e, caso esteja em algum ambiente que não possa se ausentar para um lugar mais tranquilo, fazê-lo mentalmente, isso criará um momento de disciplina muito poderoso e o ajudará no descortinar dos véus, chamado a auxiliar as pessoas a ajustarem o equilíbrio entre a matéria e o espírito, ajudando-as a encontrarem nisso a harmonia, ensinar que o dinheiro, o ouro e tudo de valioso na terra são energias e precisam ser honradas e tratadas com amor, ensinar que quem tem posses precisa honrar essas posses, mas sabendo que tudo, ainda que esteja nas suas mãos, neste momento, pertence ao universo e você, naquele momento, é o guardião daquela riqueza, e se não souber honrar aquilo, acabará se prejudicando, chamado a manter a sua seriedade e respeito com todos os seres da terra apoiando-os em suas missões, para que através dessa sua conduta amorosa, possibilite que os baús cheios de preciosidades cheguem a cada uma delas e elas consigam abrir luz e se beneficiarem disso, a sua conduta amorosa, querido Imaa, é a energia que garante a segurança e a inviolabilidade desses baús, você, querido guardião dos tesouros, tem uma grande responsabilidade e as forças da luz confiam em você, simplesmente por você ser extremamente ético, sério e determinado a garantir que tudo se cumpra de acordo com os protocolos estabelecidos, Imaa, Vá, reúna seus guardiões, há muitos espalhados pelo planeta, encarnados e desencarnados, queridos guardiões, ao observarem semelhanças nas suas cosmobiografias, saibam que pertencem a esse agrupamento e é o momento de unirem forças e, juntos, ancorarem essa poderosa energia que vocês representam, unifiquem, unifiquem e unifiquem, é o que pede o bem amado arcanjo Miguel junto ao Elon e Hércules, saibam, vocês também representam esses poderes, que a alma da magia os acompanhem, e que toda a vossa herança luminosa seja ancorada e compreendida, muitos, muitos mesmos, os esperavam, e aqui estão vocês, gratidão por seu serviço à luz, queridos guardiões dos tesouros, eis o vosso lema, eu sou a opulência pura de Deus, eu sou a garantia da inviolabilidade dos tesouros sagrados até que cheguem, em segurança, aos puros corações, pela verdade, nada mais que a verdade, em amor e bençãos, Gabriel R.L. Em uma nota final, meus queridos, algumas pessoas estão criando páginas usando os nomes de alguns relatos que estou trazendo, dizendo serem elas os representantes desses movimentos, alerto que todas as páginas oficiais desses movimentos ficam disponíveis no link a seguir, e qualquer irmão aqui não esteja nessa lista eu não me responsabilizo pelas informações ali entregues, todos os links estão na mensagem em texto desta narração.